O que eu te digo? O que eu te digo? Sara, deixa tudo e vem comigo Sara, ouça a minha gravação É para ti esta canção É para ti querida Sara Sara, ouça a minha gravação É para ti esta canção É para ti querida Sara Sara, eu te amo com ternura Sara, não me leves da loucura Sara, eu te amo com ternura Sara, não me leves da loucura Sara, não me leves da loucura Eu te amo com ternura Eu te amo com ternura Eu te amo com ternura Sara, 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 hai uma recordação Sara, eu te amo com ternura Sara, há uma recordação Sarah, você tem meu coração Meu coração Ah, 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 Sara Porque foi Aquela carta Pois você Já estava farta De tanto sofrer Por mim Ah, 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 Sara Porque foi Aquela carta Pois você Já estava farta De tanto sofrer Por mim